O som do universo toca aqui Nobres Teráqueos, sejam bem-vindos em nosso universo de arte e poesia Saudações poéticas, Moacir Reis, o Menestrel Sabe o que se passou, ele nos encontrou Ela sofre, foi fazer o que eu fiz E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz A vida é bela Senhor irmão, vocês são divinos Olha, vocês são divinos Uma honra, isso é a glória mesmo Não existe outra coisa, não tem dinheiro que pague o momento nessa vida Isso é história Isso é história Nós valorizamos a existência, meu amigo Aprenda enquanto sou vivo Olha, Greg Agradeço, você é muito gentil Eu também agradeço 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 Eu também agradeço